Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Que não se abalam nunca, mas permanecem para sempre Passamos pela tempestade, certo? Pois sabemos que logo depois vem a bonança Mas tamo aí, tamo no miolo pesado Tamo no miolo pesado Tamo no miolo pesado Porque a favela é do morador e a gente só administra, copado E aqueles que se iludiram com as promessas dos alemão Depois que tiver desabrigado com fome e com frio Não pede pra voltar, meu irmão Porque a gente só quer os puros e os verdadeiros do nosso lado Tipo o Talibã, o muquis sotaque tá Pra onde tu olhar, tu só vai ver a cara Tipo o Talibã, o muquis sotaque tá Pra onde tu olhar, tu só vai ver a cara Aqui não é o Iraque, mas também a bala voa Gordemos o G3, que é o pesadelo do coro O mano investiu, deixou a gente forte Comprovar os meiotas, várias pistolas glock Se os alemão brotar, nós troca até de manhã Atrapado o coronel, é tipo o Talibã Tipo o Talibã, o muquis sotaque tá Vem que o Chaves tá aqui, te esperando o dia a cara Tipo o Talibã, o muquis sotaque tá Vem que o Chaves tá aqui, te esperando o dia a cara Se é pra pegar os Adelaide, nós não deixa pra depois Pra onde tu olhar, tu só vai ver meia dúzia Se os alemão brotar, vai tomar de três em três Pra onde tu olhar, tu só vai ver G3 Tipo o Talibã, a tropa do coronel é tipo o Talibã Tipo o Talibã, tipo o Talibã O muquis sotaque tá O muquis sotaque tá O muquis sotaque tá O mano investiu, deixou a gente forte Comprovar os meiotas, várias pistolas glock Se os alemão brotar, nós troca até de manhã Atrapado o coronel, é tipo o Talibã Tipo o Talibã, o muquis sotaque tá Vem que o Chaves tá aqui, te esperando o dia a cara Tipo o Talibã, o muquis sotaque tá Vem que o Chaves tá aqui, te esperando o dia a cara Tchau, 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 tchau Obrigado.